Olá, crianças! Estamos de volta! As férias acabaram e agora é o momento de estudar! A Tia Canciane e a Tia Yasmin têm muitas novidades para vocês, mas para iniciar a nossa aula, primeiro vamos falar com o Papai do Céu. E quem vai nos ajudar a falar com o Papai do Céu? A Tia Yasmin, ela irá fazer uma linda oração e vocês vão acompanhar aí de casa, combinado? Vamos lá, Tia Canciane? Vamos lá, Tia Canciane! Chama a mamãe, chama o Papai, quem estiver com você na sua casa para fazer essa linda oração. Vamos agradecer ao Papai do Céu por tudo que ele fez por nós, amém? Cinco dedinhos nessa mão, mais cinco aqui estão. Vamos todos juntos fazer uma linda oração. Querido Deus, gosto muito de você. Gosto do Papai, da mamãe, dos meus irmãos, dos meus amigos. Deus, obrigado pela escola, pelas flores, pelos bichinhos e por tudo que há de bom. Obrigado, Deus, porque o Senhor é muito bom. Deus é o que, Tia Canciane? Bom! E como Deus é muito bom, nós queremos cantar uma música para eles. E a Tia Canciane e a Tia Yasmin querendo que vocês acompanhem a gente aí de casa, certo? Vamos lá? Vamos lá! Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, contente eu estou caminhando eu vou, Deus é bom pra mim. Tia Yasmin, mas existem outras músicas que falam sobre Deus. Você sabe mais algum ou quanto? Vamos ver se eles lembram dessa que... Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando Ele passa, tudo se transforma A alegria vem e a tristeza vai embora Quando Ele passa, tudo se transforma A alegria vem e a tristeza vai embora Manda essa tristeza vai embora Manda essa tristeza vai embora Manda essa tristeza vai embora Traz muita alegria e paz no curso E falando de alegria, Tia Yasmin lembrou de outra musiquinha Será que eles ainda lembram dessa? Será? Será de a Tia Canciane? Vamos lá, vamos ver Quem lembra do Trula? E eu lembro de vocês Trula pirula, trula pirula, trula pirula Ha, 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 hei Dou um sorriso, faço uma careta Dou um sorriso, ha, 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 hei Agora vamos te dormir um pouquinho Dorme, dorme Dorme e acorda Dorme e acorda Dorme e acorda Ha, 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 hei Bate palminhas Bate palminhas Bate palminhas Ha, 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 hei Agora, Tia Yasmin, vamos trazer as novidades para vocês Olha só Quem é que lembra daquelas figurinhas que a Tia Franciana mostrou lá na escola? Então, vamos lembrar um pouquinho? Vamos lá A Tia vai conversar por esta figura Olha só Ela é toda redondinha Vocês lembram como é o nome dessa figura? Será que eles vão lembrar, Tia Yasmin? Eles vão lembrar Será? Então, vamos lá Essa figura é o círculo Repitam com a Tia Franciana Círculo Círculo é uma figura redonda Mas sabiam que ela se parece com algumas coisas, objetos Que tem na casa de vocês Que tem lá nos brinquedos que vocês usam E também na nossa sala de aula A Tia Franciana acabou descobrindo Que na sala tem algo parecido com a figura do círculo Vamos lá Eu vou procurar aqui agora O que será? Ah, encontrei Essa bola Que é utilizada pelo jogador de futebol E também pelas crianças Para mim, pai Ela é muito redondinha E ela se parece, Tia Yasmin Uma figurinha do círculo Ela rola e rola Então, a rola Ela é parecida com a figura do círculo Mas além do círculo A tia tem outra figurinha para vocês Que é a figura do... Meu Deus! Que linda essa figura É a figura do... Triângulo Repitam com a Tia Cassiane Triângulo Meu Deus! E agora? Essa figura do triângulo Se parece com o... Qual o brinquedo? Qual o objeto da sua casa? Vocês sabem dizer para a Tia? Mas aqui na sala A Tia já encontrou algo parecido Hum... Encontrei aqui Uma coisa bem gostosa Tia Que linda Olha só, gente O que será que é isso? Que se parece com o triângulo? É uma coisa que eu gosto muito Você sabe que ele é o nome de um anônimo É uma fatia de pizza Uma fatia de pizza Exatamente, Tia Yasmin Você acertou A fatia de pizza Se parece muito com a figura do... Triângulo Parabéns para quem acertou Mas também, Tia Yasmin Eu encontrei, olha Um chapéuzinho do... Olha, assim E ela, esse chapéuzinho Também se parece muito com a figura do triângulo E tem até uma musiquinha que a gente pode cantar O meu chapéu tem três pontas Tem três pontas o meu chapéu Se não tivessem três pontas Não seria o meu chapéu Então, a Tia Canciano relembrou para vocês A figura do triângulo E a figura do círculo E agora, o que será que está faltando Para vocês relembrarem outras figurinhas? O que será que falta, gente? Vocês poderiam dizer? O que será, Tia Yasmin? Eu vou dizer Está faltando, olha Essa figura aqui Quem é que lembra dessa figura? Ela tem quatro lados Quem lembra dessa figura? Isso mesmo É o quadrado Agora, vamos ver se você está prestando atenção O quadrado, ele tem quatro lados O que temos, Tia Franciano? Com quatro lados na nossa sala? Deixa ela lá Deixa ela lá Deixa ela lá O dado Que se parece com a figura do círculo Exatamente Que legal Temos aqui o nosso dado Lembra do nosso dado? Que legal Ele também tem a figura do quadrado Porque ele tem quatro lados Bem legal Temos também outra figura Muito legal Ela também tem quatro lados Mas lembra que ela não é o quadrado Ela tem quatro lados Não é o quadrado Mas ela é um pouquinho Olha, a forminha dela Vocês lembram dessa figura? Sim, exatamente É o retângulo Repita comigo Retângulo O retângulo E agora O que será que temos Que parece com o retângulo Na nossa sala de aula? Ah, eu já lembrei É os nossos jogos Pessoal, vocês lembram dos jogos da gente? Eles têm essa forma aqui também Parecida com o retângulo Não é, tia Céssia? Isso mesmo, tia Jasmim Vamos ver se ela está prestando atenção Você sabe de outra coisa que tem na nossa sala Que pode se parecer com o retângulo? Estou pensando, tia Jasmim Mas eu já sei Olha só Meu Deus Eu encontrei esse livro didático da nossa sala de aula Este livro Que nós utilizamos para fazer nossas tarefinhas Tem o formato de uma figurinha de retângulo Do retângulo Que legal, tia Jasmim Muito bem Parabéns, jefrasiane Você entendeu direitinho E vocês na sua casa O que você tem de parecido Com o retângulo Com o quadrado O triângulo E o círculo Observem tudo na casa de vocês E depois contem para o papai e para a mamãe O que vocês descobriram de parecido Com as figuras que a tia Franciane E a tia Jasmim apresentaram para vocês Certo, gente? Então até logo E daqui a pouco a gente volta com mais novidades para vocês Não saiam daí Já já voltamos Beijos Beijos Oi Voltamos com mais novidades E agora vai ser uma coisa bem legal Você sabe o que é? Qual a surpresa que a tia Franciane e a tia Jasmim trouxeram para vocês? Tchan 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 O que será? O que será? A dor da tia Jasmim será o momento da mágica A tia Franciane e a tia Jasmim? Vamos fazer para vocês muitas mágicas Vamos lá? E para fazer mágicas A tia Jasmim vai precisar de alguma coisa O que será? Tia Jasmim A tia Franciane trouxe essa garrafa plástica transparente cheia de água Cheia de água E eu vou fazer uma mágica E essa água vai mudar a cor Prestem atenção Vamos lá? Plim, 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 plim Água transparente se transforma em uma cor bem legal e bonita Vamos lá? Meu Deus! Aquela água transparente de Jasmim se transformou em uma cor Você pode me dizer qual o nome dessa cor? Eu lembro muito bem do nome dessa cor É a cor azul Que nome é a cor azul? Muito bem Eu já vi que você ia a cor Mas eu vou fazer outra mágica Utilizando outra garrafinha também Plim, 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 plim Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Mágica, apareça Plim Olha! Apareceu outra cor Qual é o nome dela, Tia Vim? Eu lembro também dessa cor É a cor laranja Muito bem! Você é muito esperta, Tia Vim Mas ainda tem outra mágica aqui Que a Tia Brasil vai fazer para vocês Plim, plim, plim Meu Deus do céu! Qual coisa para essa? Lembro bem dessa cor Essa cor é a cor preto A cerveja, Tia Vim? Você acertou o preto! Agora, a Tia Franciane vai passar a sua varinha Que faz muitas mágicas Para a Tia Vim fazer também mágicas para vocês Só que agora eu quero muito, 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 muito A ajuda de vocês também E não é de casa Vamos lá Vamos ver se vocês aprenderem a fazer a mágica com a gente Vamos lá, Tia Franciane Me ajuda Vibre aí, Tia Franciane Plim, plim, plim Uma cor Eu quero que apareça aqui Tum! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que linda contínio! Quase contínio! Que linda contínio! Que goza! Que goza! Que apareceu! O amarelo! Chegou assim! Apareceu a cor amarelo! Que legal! O amarelo apareceu! Meu Deus, mas daqui tem mais! Aqui tem mais! Aqui tem mais! A nossa varinha mágica vai nos ajudar E você também! Piririm, plim, plim Uma cor eu quero que apareça aqui Plim! Meu Deus! E essa cor que apareceu com a mãe Eu já sei, eu já sei! É o vermelho de Yasmin É o vermelho! Que linda da cor vermelho! E aqui, vocês acertaram todas as cores? Hummm Será que eles acertaram as cores em casa? Ah gente, eu espero que sim! Espero que todos tenham acertado e falado as cores Corretamente para a mãe e para o papai, certo? Então, olha só! A tia Luciane e a tia Yasmin Volta de novo daqui a pouquinho Para trazer o momento da Dona Tarefa! Vocês vão acordar! Tchau! E até já! Eu espero que vocês gostem muito, muito, muito do vídeo que a gente colocou! Beijo! Tchau! 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 VAMOS! Vamos, dessa vez nós vamos trazer para vocês uma coisinha que eu tenho certeza que vocês estão morrendo de saudades dele, olha aqui quem é, isso, é o nosso querido livro, ele que vai nos acompanhar durante toda a nossa vida, olha o livro de caligrafia, o livro de caligrafia, a atividade que a tiazinha e a tia Luciane prepararam para vocês, essa bem daqui, olha o que temos aqui, temos o gatinho juvenal, juvenal que faz o miau, 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 o gatinho juvenal, ele quer muito, muito, muito poder chegar até essa comidinha que está logo aqui embaixo, Mas para isso, o gatinho juvenal, ele vai ter que percorrer o caminho das cores, vamos ver se vocês lembram de fazer direitinho e caprichoso, que nem as tias ensinam aqui na escola, verdade, primeiro vocês vão pegar o dia de estreia, como a tia está ensinando, olha, assim, tá bom pessoal? Vamos pintar bonitão, pintou, um, dois, três, quatro, cinco, depois você vai pegar a coleção azul, pegou o giz de estreia azul e vai pintar bonitão, tá certo? Vamos pintar, um, dois, três, quatro, cinco, pintou cinco bolinhas azul, vamos partir para a cor vermelha, partiu para a cor vermelha, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, pintou cinco, partiu para a cor verde, depois mais cinco, olha, caprichoso, um, dois, três, três, quatro, cinco, cinco, ah, ele chegou na comidinha dele, terminou, vai passar para outra tarefa que também é nesse livro, vamos lá? Olha só, quando vocês terminarem a tarefinha do gatinho, que a tia Zinha acabou de falar, como é o nome do gatinho, tia Zinha? Gatinho Juvenal que faz milhão! Então, vocês vão lá no finalzinho do livro, que tem a página 85 e vocês vão colorir, vocês vão pintar as figurinhas do círculo, quadrado e triângulo, olha só, o livro que eu disse elas em branco e vocês vão colori-las. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o amarelo e vão observar que o círculo é amarelo, então vocês vão procurar a figurinha do círculo e também pintar de amarelo. Vocês vão colorir todos os círculo, vocês vão pegar o azul, segurar corretamente e procurar os quadrados que estão aqui na parede do livro e também vão pintar todos, muito bonito! Terminou de pintar o quadrado? Vai lá e pega a outra cor, que é o vermelho. Quando vocês pegarem o x de cera, aí vocês vão procurar também o triângulo e pintar ele todinho de vermelho. Quando vocês terminarem de pintar, aí vocês vão mostrar para o mundo e o papai, porque eles vão achar lindo o que você fez. Então, depois, você fecha o seu livro e guarda lá na sua mesinha e assim termina a sua tarefinha. Então, por hoje, é só isso, pessoal. Vocês vão ficar com Deus e com um grande abraço para a tia Franciana e da tia Yasmin. Beijo para a tia de vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!